O presidente interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Fica suspensa para o turismo no município, bem como para proceder à entrega dos diplomas referentes aos votos de congratulações com os realizadores e ganhadores de cada regional. Esta reunião poderá ser acessada no portal da Assembleia e os requerimentos dela oriundos e seus desdobramentos poderão ser consultados na aba Desdobramentos, selecionando-se a comissão, o dia e a hora do evento. A presidência convida a tomar assento à mesa os seguintes convidados. Marcelo Ligeri, diretor regional e comercial da Globo Minas. Luiz Eduardo da Silva Maia, gastrônomo e chefe proprietário do Centro Culinário. A presidência registra a presença dos seguintes convidados. Gabriel Soares de Carvalho, proprietário do Bar do Bartolomeu, regional Barreiro. Olimar Aparecido Coelho, proprietário do Bar do Mané Doido, regional Centro-Sul. Alexandre José Borges, proprietário do Bar Tinane Gourmet, regional Leste. Lucas Alves Andrade Collen, proprietário do Tropeiro, Cheiro e Sabor, regional Oeste. Márcio Luciano dos Santos, proprietário do Bar Corujão, regional Nordeste. Gabriel, já falei sim. Regista também a presença de Geraldo Magela da Silva, assessor institucional, sindicato e organização das cooperativas do Estado de Minas Gerais. Seja bem-vindo. Obrigado. Na qualidade de autor do requerimento que deu origem a essa audiência, gostaria de, em primeira mão, parabenizar cada um de vocês, que foram os vencedores, e dizer que esta Comissão de Turismo e Gastronomia da Assembleia, desde o seu início nessa legislatura, a nossa grande preocupação é promover o turismo e promover a gastronomia no Estado de Minas Gerais. E, quando vi, há tempo atrás, essa organização da Rede Globo, junto com a Escola de Gastronomia, fazendo esse Festival do Tropeiro, achei muito interessante, porque é a forma de contemplar e de reconhecer os melhores de cada regional, um pouco diferente da dinâmica da comida de boteco, porque, às vezes, pode ganhar dois, três de cada lugar, este não, este um de cada local, e a gente sabia que, no meio de vocês, um deles seria ainda o primeiro lugar. Então, achei muito interessante, e apresentei esse requerimento aqui, então, para que a gente pudesse, através da Assembleia e da Comissão de Turismo, parabenizá-lo, premiá-lo, e dizer do nosso reconhecimento, da importância disso que vocês fizeram. A gastronomia não precisa ser grande ou pequeno. A comida, ela precisa de tempero e amor, para que ela seja gostosa, para que ela seja, que atrai, que se chama atenção e que as pessoas gostam. Então, é o que cada um de vocês fazem. E, sabendo da dificuldade que é, você ser comerciante, ser empresário, nos tempos de hoje, então, acho que é um grande desafio. Vi alguém comentando ali, isso aqui já tem 50 anos, acho que é o senhor, não, alguém que o bar já tem 50 anos, não é isso? É aqui, 50 anos. 50? 50 anos. Então, isso, assim, são gerações que passaram, que vai deixando o legado. Então, acho que é o mínimo que essa casa pode fazer, para que a gente possa reconhecer, de fato, o trabalho, a capacidade, a competência, a dedicação e a determinação de cada, não só proprietário, mas de cada colaborador, da família, de uma forma geral, que envolve muito a família nesses pequenos e médios é negócio. Então, essa é a ideia. E, uma vez que Belo Horizonte foi eleita também a cidade criativa, parabenizar aqui a Rede Globo, pela organização, a escola de culinária, pela organização. Acho que a maneira que a imprensa tem, também, de nos ajudar a promover a nossa capital mineira, para que, realmente, esse título não fique só no título, mas que a gente traga o turista para cá. Que o turista, sobretudo aquele de fora, que vem de outros países, que ele venha conhecer Minas Gerais, venha conhecer Belo Horizonte, porque eu não tenho dúvida nenhuma que ele, chegando aqui, com a nossa hospitalidade mineira, com o acolhimento do povo mineiro e a nossa gastronomia, que é a melhor do país, ele voltará sempre. Então, acho que é isso que nós queremos, essa é a dinâmica, esse é o reconhecimento que essa comissão se propôs a fazer nessa tarde de hoje. E, para a gente continuar, eu gostaria de estar passando a palavra aqui para os nossos organizadores. Então, eu passo a palavra aqui, em primeiro lugar, a primeira mão para o Luiz Eduardo, para que ele possa também fazer as suas considerações. Boa tarde, gente. Luiz Eduardo, até eu acho estranho, minha mãe, Eduardo Maia, minha mãe, quando ligava lá para casa, falava que queria falar com o Luiz Eduardo, falava que mora aqui, não. Não tem essa pessoa aqui, não. Mas, muito obrigado pelo convite. Nós, é um projeto maravilhoso da Rede Globo, que nós temos muito orgulho em produzi-lo. É uma parceria muito bacana, que já começou esse ano, com o ano passado, não é, Ligério? Com Minas é o Mundo. E, sim, eu acho que quando as pessoas, elas vão viajar, não sei se acontece com vocês, mas, com a grande maioria, quando a gente conversa, a pessoa pensa na comida. eu vou para Montes Claros, passa direto na cabeça do cara que ele quer comer carne de sol. O que tem lá para comer? Vamos falar do hobby, vou para a Itália, o cara pensa de cara, macarrão, pizza, massa, aquelas coisas, vou para a França, vinhos, vou para Portugal, vou comer bacalhau. Gente, é isso mesmo. O turismo, a gastronomia, é um dos pilares do turismo. E o que nós fizemos, esse projeto maravilhoso da Globo, foi mostrar, e coincidiu com a gente ganhar o prêmio da Unesco, a cidade criativa, então, as pessoas, elas vão vir para Belo Horizonte para comer, elas vão vir para Minas Gerais para comer. E, com o tropeiro, o que eles vão fazer? Puxa vida, onde eu vou comer um bom tropeiro? Qual a lista que eles vão procurar? Aqui, são vocês. Então, eu acho que foi bem bacana, não preciso dizer que a gastronomia é uma das coisas mais importantes em uma sociedade. Tem gente que fala que a gastronomia é a segunda mais importante após a língua. Mas é engraçado, teve um caso de uma família de alemães que foram morar nos Estados Unidos há mais de 100 anos, e hoje, 100 anos depois, ninguém fala alemão, os netos, bisnetos, ninguém, mas todos comem domingo comida alemã. Ou seja, a gastronomia superou a língua. Em diversos casos, isso acontece. Então, é uma das formas de expressão mais importantes. E por que o tropeiro? Nós temos três grandes cozinhas em Minas Gerais. Nós temos a cozinha tropeira, aquela cozinha que caminha, o que você leva e o que você coleta. O que caminha? São as coisas secas. Tem a carne de sol, tem os bacon, tem os defumados, os feijões, a farinha. E o que você coleta? Você passou em uma fazenda e encontrou um ovo, opa, estou coletando, vou jogar aqui no meu. E é muito parecido, porque a gastronomia, elas se conversam. Se a gente for pensar, o que é uma paella? Uma paella é um tropeiro do espanhol, que ele, quando ia, no século XVI, trabalhar, ele levava a paelheira, a panela, arroz, açafrão e azeite. O que ele conseguia colocar lá dentro é o que ele coletava, coelho, aquela coisada toda. E é muito parecido com o nosso tropeiro. Depois nós tivemos a segunda grande cozinha em Minas Gerais, que foi a cozinha molhada. Eu digo que o mineiro se forjou no final do século XVIII, no começo do século XIX, quando ele disse, não, eu não estou aqui só para, em busca do ouro, em busca da riqueza de Minas. Eu estou aqui porque eu quero ficar aqui, quero morar nesse estado, quero morar nessa região. E aí o que ele fez? Ele fez a cozinha molhada. Depois nós temos a terceira onda, o terceiro pilar da gastronomia mineira, que é a cozinha dos imigrantes. Vieram os libaneses, vieram os portugueses, não, portugueses já estão, vieram os libaneses, vieram os italianos, vieram os dinamarqueses, com os queijos no sul, vieram os holandeses, com os queijos ali perto de Barbacena e muitos outros. E por que o tropeiro? Porque o tropeiro foi o primeiro e o mais importante da cozinha tropeira. Então, está há 300 anos que come-se tropeiro aqui em Minas Gerais, apenas há 300 anos. Então, parabéns, Ligério, pela escolha do tropeiro, parabénsinho, que foi assim, gol de placa. Acho que é isso. E muito obrigado por nos convidar. Nós é que agradecemos, e tenho certeza que vamos aprendendo cada vez mais. E também passar a palavra aqui agora para o Marcelo, que é diretor regional e comercial da Globo Minas, que é um dos, certamente, dos responsáveis por esse belo projeto, não é, Marcelo? Projeto maravilhoso aí, que está chegando aos finalmente. Boa tarde. O bacana é que toda vez que a gente encontra o Eduardo, a gente aprende um pouco. E isso me faz pensar que a gastronomia é um elo importante da cultura de uma região. E eu lembro que, há cerca de quatro meses, minha equipe, o Zinho, que é da comunicação, o Fabrício do Marketing, o Márcio, que é na área de vendas, quando nós discutíamos o que fazer, nós queríamos enaltecer aquilo que a gente considera que é um dos pilares da mineridade. Já que somos uma emissora em Minas, a Globo Minas, a gente tem nos nossos pilares da comunicação a mineridade e a gastronomia. É tão importante, é tão singular, que a gente trata ela como um eixo de comunicação próprio. Claro que é mineridade, mas ela merece algo específico. Como o Eduardo colocou, o ano passado, nós fizemos um festival que foi muito bem sucedido, chamado Minas é o Mundo, justamente para mostrar, como o Eduardo bem disse aqui, a variedade da gastronomia mineira. Poucas pessoas sabem que nós temos tantos restaurantes de tantas nacionalidades no nosso país, na nossa cidade. As pessoas se surpreenderam. Fizemos uma segunda edição este ano e já temos certa terceira edição no ano que vem. Mas a gente queria mais. E a gente pensou em fazer um concurso. E eu cansei de falar para vocês que o concurso nada mais é do que um motivo para a gente levar o assunto. Claro que as pessoas gostam de participar, de votar. E aí, uma das coisas bacanas realmente que a gente fez, quando a gente faz esse balanço, é de representar a cidade de Belo Horizonte no seu total. Foi daí que veio a ideia de criar os representantes nas nove regionais. Então, essa é uma maneira de representar de uma maneira fiel o que é a cidade. A cidade são todas as regiões, e essas nove regionais foram importantes. Aí nós colocamos, tivemos inscritos mais de 200 restaurantes. A gente teve aqui agora há pouco um testemunho de que a inscrição não foi feita pelo próprio restaurante. Muitos foram indicações de fãs que frequentam. Ao serem submetidos ao voto popular, chegamos em cinco em cada regional, que nós chamamos de semifinalistas. Aí tínhamos 45 restaurantes em cada uma das nove regionais. Aí, Eduardo criou um comitê de especialistas em gastronomia para visitar os lugares e escolheu um de cada lugar. E cada um desses restaurantes se tornou, efetivamente, campeão da sua regional. E aí a votação final serviu só para a gente fazer uma festa mesmo, para enaltecer. E uma das coisas bacanas, quer dizer, quando a gente trabalha, trabalha sério, trabalha com paixão, as coisas começam a acontecer. No meio do concurso, a cidade recebeu o reconhecimento como cidade da gastronomia criativa. E vocês mostraram essa criatividade, porque o tropeiro é um prato tradicional, que pode denotar uma maneira única de fazer, pelo contrário. E eu pude provar. Eu confesso que não provei os nove, porque não consegui, porque, quando cheguei no evento da sexta-feira, alguns tinham acabado. Mas deu para perceber claramente a diferença. Ou seja, isso, de fato, mostra que somos uma cidade da gastronomia criativa, num prato que é emblemático. Eu costumo dizer, bacana, transformamos, criamos campeões, mas o mais importante, pelo relato de vocês mesmos, como a gente aumentou o interesse das próprias pessoas da cidade, de conhecer os restaurantes, visitar a cidade como um todo, porque a gente costuma ficar na região que a gente trabalha, que a gente mora. Então, criamos lá o roteiro do tropeiro, está lá no nosso site, no G1MG, para conhecer os nove locais. E o mais interessante é que, ao longo do processo, foram mais de 400 mil votos. É muita coisa. É muita coisa, porque ali nada se ganha, simplesmente você dizer qual você prefere. Então, isso gera, denota, estava comentando com a Fabiana, a nossa repórter, todo o post que a gente faz do tropeiro, a gente vê os comentários, 100% de comentários positivos. As pessoas enaltecendo, querendo saber onde é que é. E vocês todos vão ficar com esse título, vocês são campeões da regional. E o que a gente quer com isso é mostrar que a gastronomia mineira traz este benefício. As pessoas que venham para Belo Horizonte, ontem mesmo recebemos, tivemos a 21ª edição da Volta da Pampulha, que é um evento também concebido por nós, e o realizador nos diz, tradicionalmente, metade dos corredores, são 18 mil, então, a gente está falando de 9 mil corredores que não são de Belo Horizonte. E são pessoas que vêm normalmente com família, ou seja, se hospedam, se alimentam, fazem a nossa economia circular. Eu acho que isso é muito importante. Então, enaltecer a cidade, mostrar o que a gente tem de legal, é um papel da Globo Minas, nós vamos continuar fazendo, ficamos muito felizes com o resultado. A gente pode dizer, tranquilamente, que nos surpreendeu positivamente a maneira com que, tanto vocês que participaram, quanto as pessoas, em geral, os telespectadores e a população de Belo Horizonte, abraçaram. e a gente vai, brincando um pouquinho aqui, a gente vai continuar inventando moda para enaltecer a nossa cidade. Então, eu só tenho a agradecer, e essas palmas são para vocês. Bom, eu quero também aqui, de maneira muito especial, agradecer aqui ao Marcelo, que é diretor regional e comercial da Globo Minas, que nós sabemos a importância que a Rede Globo, nessas organizações, tudo que a Globo faz, faz com muito carinho, e sempre dá muito certo, não é, Marcelo? Então, está aqui, hoje, terminando na sexta-feira, um grande evento, que é o tropeiro. Então, eu acho que, parabenizar aí mesmo, de maneira muito especial, que é o nome da comissão. E dizer para vocês que a Comissão de Turismo e Gastronomia da Casa, ela tem esse papel de divulgar essas coisas. Então, estamos, as nossas reuniões, é todas as quintas-feiras, às 16 horas. Se alguém quiser vir aqui, normalmente, a gente está ao vivo, hoje nós estamos ao vivo pela TV Assembleia, pelo Estado. Então, se alguém quiser vir contar um pouco da sua experiência, do seu relato, a comissão está aberta, e ela é exatamente para isso. É isso que nós queremos, e queremos contribuir para que a nossa gastronomia, de fato, ajude a trazer o turista. Isso nós temos certeza. E, nesse momento, a gente gostaria de estar ouvindo cada um de vocês passar a palavra para os vencedores, para que vocês pudessem também falar um pouco da experiência, contar um pouco para a gente. Tem um microfone aqui do lado. Então, podem ficar à vontade. Eu tenho certeza que vocês não sabem só fazer tropeiro, mas sabem a forma de fazer também. Não é isso? Contar um pouco para a gente de maneira breve, antes que a gente passe para a premiação. Só falar o nome, o nome e qual é regional. nome completo, para a gente poder estar colocando nos nossos registros. Estácio Alves, da região oeste. Estácio Alves, representando a região oeste. Boa tarde a todos. O que eu queria dizer aqui, em primeiro lugar, agradecer a iniciativa da Rede Globo, do Luiz, agora desta casa, e também não esquecendo do apoio, dado pelo apoio, e a PIF-PAF. Certo? Queria dizer a esses vencedores das novas regionais, o tanto que isso foi importante para alavancar o negócio da gente, e, devido a isso, a responsabilidade nossa agora é de corresponder perenemente, dando apoio a essa iniciativa de trazer para Belo Horizonte os olhares da gastronomia, com relação à gastronomia, que isso vai ficar para a gente também. Não só os louros, a responsabilidade de manter, se não igual, melhorar cada vez mais para a gente segurar isso aí. Não pode deixar, tem que elevar e seguir para frente. Aí agradeço a todos vocês o que fizeram, que beneficiou a gente, e estamos cientes da nossa responsabilidade. Vamos para frente. Obrigado, Sáquio. Eu sou a Elaine, da Tinani Gourmet, e quero muito agradecer à Rede Globo, porque, se não fosse a Rede Globo, gente, é muito maravilhoso o que aconteceu. Eu acho que com todos, com todos, Eduardo, Maia, você da Rede Globo, e a gente está muito satisfeito, porque esse tropeiro, além de ser maravilhoso de todos, a gente, cada dia, está assim, aprendendo mais e conhecendo pessoas diferentes, pessoas de lugares diferentes. No meu restaurante, que é pequenininho, na minha casa, foi gente de Sete Lagoas, veio gente de Betim, meus amigos, todos do Rio de Janeiro, falaram que vão vir para conhecer o meu tropeiro e de todos da regional. Então, isso para a gente está sendo maravilhoso. Rede Globo, muito obrigada. E, estou aguardando ano que vem para fazer mais, viu? Vocês nos alavancaram mesmo. A Tinani está reconhecida. Aonde eu passo, aonde eu chego, todo mundo, Ah, se é a Tinani? Então, muito obrigada, Rede Globo, Eduardo Maia, ao apoio, à Pifipaf, a todos vocês, viu? Muito obrigada, estou muito feliz. Muito obrigada. Muito obrigada aí, apresentando a Tinani Gourmet, não é isso? Muito bem, lá da Regional Leste. Boa tarde a todos. Eu sou Fátima Drummond, sou filha do Mané Doido, do Mercado Central. O Mané Doido chegou no Mercado Central com 13 anos de idade, hoje ele está com 83. E eu, primeiramente, gostaria de agradecer a Deus, porque foi maravilhoso esse evento. Parabéns à Rede Globo, ao Marcelo, parabéns à Escola de Gastronomia, ao Eduardo. Muito obrigada a todos vocês, muito obrigada à Assembleia por esse momento. Gente, vocês não têm noção do que aconteceu na nossa vida. Primeiro, meu pai está com 83 anos. Vocês sabem o que significa para ele ser o melhor do Mercado Central? Eu o levei de cadeira de roda, com balão de oxigênio, para a final, porque ele já era, para ele, um ganhador. Ele virou para mim, filha, você não tem noção da minha alegria de ser o melhor de uma região. A região é o momento nosso, é o lugar onde a gente vive, é onde a gente tem ali a nossa comunidade, a nossa família. nós somos os melhores daquela região onde convivemos. Parabéns a todos vocês, parabéns. Hoje, nós somos um ponto de referência. Já imaginou o que é ser um ponto de referência? Nossa, e ser um ponto de referência da maior regional, da Centro-Sul, no centrão de Belo Horizonte, no mercado central, para um senhor de 83 anos? Vocês não têm noção do presente para a nossa vida. Eternizou o meu pai. Eu já venho eternizando o meu pai, nós estamos fazendo um livro da história do meu pai, eu sou professora universitária e gosto de contar as histórias do meu pai e olha o que vai fazer parte, que vai virar um capítulo do livro do meu pai. Então, esse momento aqui realmente vai ficar na história e vai estar num livro. eu estou com o escritório de histórias e eu falei, eu quero o mais rápido possível, porque a idade vai chegando e a memória vai, às vezes, se encurtando. Então, foi um presente, foi uma dádiva de Deus a iniciativa de vocês. Nós temos muito o que agradecer. O movimento de todo mundo deve ter aumentado, está dando briga, eu criei senha. Aí eu fico lá, na hora que eles ficam nervosos, que está dando uma hora e quarenta minutos de espera, eu abraço o povo. Em 20 anos de PUC Minas, foi a primeira vez que eu não fui para a PUC trabalhar, foi sexta, para abraçar o povo na fila de espera. Não pude nem ir lá em cima ver o movimento de cima, porque eu estava lá embaixo no meio do povão, dando briga, todo mundo perguntando, inclusive, acho que todo mundo tem que ter uma relação, de onde estão os outros oito endereços, onde que fica tal e tal, e eu não sei, só sei o da Áurea aqui, do cheiro e sabor, que nós já somos amigas. Mas, olha, vocês estão de parabéns, que Deus abençoe o trabalho de todos vocês, que Deus abençoe a vida de vocês, essa iniciativa, e muito obrigada. Nós também que agradecemos, porque o mercado já é a grande referência da capital mineira, e agora tem mais um motivo para ir lá, o que comeu o melhor tropeiro, isso da região ao centro-sul. Eu queria agradecer também, não usando as palavras dela, mas, em primeiro lugar, realmente é Deus, e essa iniciativa da Globo, Márcio Luciano, meu nome é Márcio Luciano, essa é a iniciativa que a Globo teve, não é, Marcelo? Através do Marcelo, através do Márcio, que a gente teve mais contato, o Eduardo Maia, sua filha, simpaticíssima, então, a gente, o que eu achei muito bacana, Bar Corujão, Bar Corujão Regional Nordeste, estamos lá no Nordeste, coisa de nordestino mesmo, de guerra, de força, eu acho que todos aqui, nesse momento aí do tropeiro, tiveram um pouco de nordestino, que não está fácil para nós, não, mas graças a vocês aí, não estão aqui, porque eu até comentei com o meu amigo aqui, falei, eu quero levar a minha equipe, eu quero levar umas seis pessoas, e tal, tem lugar, aí ele falou assim, não, não é um jeito, mas aí o que acontece, a gente conversando lá, mas e de noite, como é que nós vamos trabalhar para você levar todo mundo? Então, a equipe ficou lá, veio a minha esposa, veio a minha mãe, que, aliás, esse dom da culinária, veio dela, desde quando a gente começou, há 33 anos atrás, foi minha primeira cozinheira, hoje, pela idade, pela saúde, não participa mais, mas isso aí veio desde lá de trás, não é, mãe? Muito obrigado, esse troféu é nosso, e a gente é do bairro, nascido lá, há 50 e poucos anos, no mesmo endereço, então, a repercussão está maravilhosa, uma coisa que eu achei muito interessante, muito criativa, muito inteligente dessa iniciativa, é o regionalizar, já foi colocado aí, pelo nosso chefe da casa aqui, o diferencial dos outros, dos outros festivais que tem aqui, que se espalham para todo lado, então, a pessoa fica meio desnorteada para onde vai, e o nosso não está regionalizado, tem a Norte, tem a Sul, tem a Leste, tem a Centro-Sul, então, ficou muito bacana, e para a gente, deu o porquê, acaba que o cliente, ele não se despeça, ele acaba que, mesmo nesses festivais, o cliente consome, é na regional dele mesmo, hoje, até por causa da lei seca, são outras regiões, acaba que comendo, se bebe, e a lei está rigorosa aí, então, fazendo esse evento regional, fica mais fácil, está perto de casa, você vai comer ali, pertinho de sua casa mesmo, e deu um outro visual, tem gente que morava no meu bairro, e falava, poxa vida, eu nunca fui no seu bar, e com esse negócio da Globo, é um poder enorme, não é, Marcelo? Marcelo sabe disso, tem, vê gente de tudo quanto é lado, vê gente, e votos, eu achei bastante interessante também, esse negócio de votar, pode votar à vontade, pode falar a verdade, tem amigos meus dos Estados Unidos que votou, tem do Ceará, que votou, tem do Rio de Janeiro que votou, tem da Bahia que votou, então, eu achei que movimentou, era a proposta da Globo, nós vamos movimentar Belo Horizonte, então, achei muito interessante, essa abertura do leque de votos, porque realmente, fez movimentar, porque eu peço voto para um, para o outro, para o outro, para o outro, para o outro, e enganjou todo mundo no festival, muito bacana, no concurso, aliás, muito bacana, eu e minha família, só temos a agradecer, meus funcionários, trouxeram outra alegria para a gente, isso foi muito importante, a gente, a gente, a gente, a gente, eram dois funcionários só, então, os mais velhos, a gente conseguiu passar esse espírito para eles, que virou um espírito de luta mesmo, e nem embora todos nós, somos do mesmo ramo, mas todo mundo queria ganhar, então, todo mundo queria fazer o melhor, e lidar com o material humano é muito difícil, e eu consegui agregar outros funcionários novos, e pela gente participando dessas incursões na Globo, trouxe felicidade, que todo mundo se sentiu importante de estar nesse projeto, a gente só tem a agradecer ao Marcelo, à Rede Globo, ao Eduardo Maia, à casa que está nos presenteando, com esse momento aqui, e a todos nós, que acabou que a gente virou todo mundo amigo, meu muito obrigado a todos vocês aí, e hoje tem o pagode lá, do tropeirão, do troféu, todo mundo lá hoje. Muito bem, Luciano, parabéns, e aproveitar e já fazer a propaganda, não é isso? Então, é isso aí, tem que aproveitar, não pode perder tempo, não. Boa tarde a todos, eu sou o Gabriel Soares, lá do Bar do Bartolomeu, na região do Barreiro, e para a gente foi uma experiência muito boa, o bar agora a gente vai completar nesse ano, 22 anos de comércio, na verdade, do meu pai, Bartolomeu, meu pai, que há três anos faleceu, e deixou a gente, e aí eu, com 16 anos, resolvi assumir a administração do balado, a continuidade, e aí, junto com meus irmãos também, nem cada um trabalhando, mas dando uma forcinha, e já numa ascensão muito boa, a gente já estava com o crescimento, o bar era um bar de bairro, com todos os seus clientes, clientes muito antigos, e que, de uma hora para outra, viram um bar encher, sem entender por quê. E a gente já estava começando numa ascensão muito boa aí, com uma captação de novos clientes, clientes de outros bairros que já estavam vindo, e aí veio o concurso agora, há um mês, acho que um mês e meio, para alavancar ainda mais nossas vendas. O movimento aumentou, a contratação de novos pessoais. Antigamente, eu trabalhava sozinho, no sábado, minha irmã me ajudava lá no bar, hoje a gente está lá com quatro atendentes, quatro pessoas auxiliares na cozinha, que, na verdade, quem faz o tropeiro é minha mãe, é o tropeiro caseiro mesmo, uma mistura baiana, e alavancou totalmente as vendas, o financeiro melhorou bastante, e o reconhecimento que a gente tem agora. Cada um com o seu melhor tropeiro da sua regional, e vai ser buscado por isso durante muito tempo. A gente vai pegar essa bagagem aí, daqui a uns seis meses, um ano, nós vamos manter isso aí. É bacana a experiência que a gente teve com o apoio de vocês, com a colaboração dos nossos patrocinadores. Foi muito bacana. E, se espero, vamos colher esses frutos agora, manter a qualidade dos nossos produtos, do nosso atendimento, que eu acho que todo mundo aqui não está aqui à toa. É por causa de atendimento, é por causa de qualidade. Que a gente mantenha esses frutos aí durante muito tempo. Está bom? Obrigado a todos. Obrigado, Gabriel. Agora nós já temos mais um motivo para ir lá no barreiro, não é, Gabriel? Agora tem o tropeiro também, não é? Bom, gente, nesse momento a gente vai destinar essa fase aqui da reunião para proceder à entrega das lembranças que a gente fez, do certificado, referente aos votos de congratulações. A presidência solicita à cerimonialista Daniela que proceda à leitura dos nomes dos convidados para receberem os diplomas dos votos de congratulações. E gostaria de convidar aqui o Eduardo e o Marcelo para que a gente pudesse fazer a entrega aqui na parte de baixo. Obrigado. 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 Boa tarde a todos. Gostaria de chamar Marcelo Ligieri, diretor regional e comercial da Globo Minas. Obrigado. 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 Luiz Eduardo da Silva Maia, gastrônomo e chefe proprietário do Centro Culinário. Obrigado. Gabriel Soares de Carvalho, proprietário do Bar do Bartolomeu da Regional Barreiro. Obrigado. Olimar Aparecido Coelho, proprietário do Bar do Manedoido na Regional Centro-Sul. Obrigado. 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 Alexandre José Borges. Alexandre José Borges, proprietário do Bar Tinane Gourmet, Regional Leste. Obrigado. 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 Lucas Alves Andrade Collen, proprietário do trofeiro Cheiro e Sabor Regional Oeste. Obrigado. Obrigado. Márcio Luciano dos Santos, proprietário do Bar Corujão Regional Nordeste. Obrigado. 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 Gente, antes de a gente encerrar, gostaria de saber se ainda alguém aí gostaria de fazer o uso da palavra. Então, eu passo aqui a palavra para as suas considerações finais, ao Eduardo e, então, logo, ao Marcelo. Eu só vou, mais uma vez, agradecer, mas duas pessoas falaram uma coisa muito interessante, quando a gente fala de turismo. Agora o sarrafo está mais alto, porque a expectativa cresceu. O cliente vai querendo comer o melhor tropeiro do mundo. E está até esperando. Então, mais uma vez, parabéns a todos vocês por acreditarem nesse projeto. Você falou, não é, Márcio, sobre a... Vocês viraram uma grande família, vocês não sabem disso, mas muito mais do que vocês concorreram, mas hoje vocês são um grupo de pessoas que podem até comprar coisas juntos. Vocês podem fazer, criar uma coisa bem maior do que a gente está vendo. Tem muito mais, depois do concurso, como eu falei lá na sexta-feira. Acabamos de criar um roteiro gastronômico em Belo Horizonte. O primeiro roteiro do tropeiro do mundo, se a gente quiser falar, que aqui é a região, Minas. Então, nós temos um roteiro do tropeiro. E é o que vocês colocaram, de uma forma muito correta. O sarrafo agora está lá em cima. Então, vamos cada vez trabalhar melhor, cada vez procurar produtos de qualidade. O atendimento é fundamental. As pessoas hoje, elas querem... Na realidade, elas não vão apenas para comer tropeiro. Elas querem uma experiência gastronômica. Desde a hora que ela sai de casa até a hora que ela volta para casa, ela quer ter uma experiência gastronômica. Então, a experiência... E vocês serão responsáveis por essa nova experiência. Muito obrigado a todos. Obrigado, professor Eneu, pelo convite. Marcelo Ligere. Obrigado de coração por confiar em me convidar para ser o curador, para fazer a produção desse projeto. Fiquei muito... Fiquei muito orgulhoso de participar disso. Muito obrigado a todos. No nosso caso, é o seguinte. Hoje, terminou, não é? Agora, a gente já está pensando na próxima. Então, não é uma promessa, mas a gente vai pensar bastante para tentar fazer, trazer mais movimento ainda para esse setor fundamental. E a gente já está com algumas ideias. Pensamos bastante. E funcionou, não é, Eduardo? Acho que a maior parte das coisas que a gente pensou funcionou bem, e a gente está pensando em ampliar isso. Então, em breve, a gente espera ter notícias. E a gente agradece a vocês, porque vocês que fizeram, não é, Eduardo? Nossa turma lá, o Zinho, o Fabrício, o Márcio, foram vocês que fizeram esse concurso, ter sido tão legal, tão fantástico. Então, parabéns é para vocês mesmos. Gente, antes de encerrar, em meu nome, sou presidente da Comissão de Turismo e Gastronomia, deputado professor Irineu, em nome dos demais membros desta comissão, que é o deputado Mauro Tramonte, o deputado Vigílio Guimarães, o deputado professor Cleiton e o deputado Gustavo Mitri. Essa comissão é composta de cinco deputados e, de uma forma geral, são bem diversificados. Alguns do sul de Minas e outros de várias regiões do Estado e com conhecimentos bem diferentes. Então, a gente tem trabalhado, de fato, dentro dessa perspectiva de promover a gastronomia, de promover o turismo em Minas Gerais. Estava falando aqui com o Marcelo, que praticamente a gente recebe aqui, recentemente recebemos a turma do queijo, lá da Serra da Canastra, que foram premiados lá na Europa. Mais de 50 prêmios, 50 títulos que eles tiveram lá. Então, eles estiveram com a gente aqui. Depois recebemos a turma da cerveja artesanal. Recebemos a turma do doce. Então, é assim que a gente tem procurado ajudar, diversificar e divulgar. Então, eu acho que é muito importante que os endereços de vocês também sejam divulgados. e essa casa está aqui à disposição para isto, para ajudar a divulgar, para que as pessoas realmente tenham uma referência, que saibam onde vai. Porque, às vezes, a gente sabe da notícia, mas a gente não sabe onde acha. Não é isso? Então, precisa de divulgar. Essa tarefa, claro que é de cada um, mas também é nossa dessa comissão. Nós estamos aqui prontos para isso. Falo em meu nome e falo em nome dos demais deputados que compõem esta comissão. Então, eu quero agradecer muito, parabenizar mais uma vez o esforço, a dedicação de cada um de vocês. Porque não adiantava nada o Eduardo ir lá, a Rede Globo fazer todo o esforço, se cada um das pessoas também não fizesse a sua parte. Então, cada um de vocês fizeram a sua parte. Com esse apoio que vocês receberam, que é da Rede Globo, que é da Escola de Gastronomia, que é fundamental nesse momento tão importante. E esse momento de crise. No momento de crise, a gente tem que ser criativo, não é, Marcelo? Temos que ser criativo. Então, vocês usaram de um produto que já existe, mas usaram muita criatividade, e estão aqui hoje sendo contemplados, sendo reconhecidos. E o reconhecimento maior, com certeza, é pela população. Me assustou muito quando me falou que mais de 400 mil pessoas foram votar. 400 mil pessoas em Belo Horizonte é muita gente. Então, isso mexeu com a cidade. E é isso que a gente precisa. Resgatar novamente a alegria do povo, resgatar novamente a autoestima, para que a população volte a ser feliz, volte a deixar um pouco das tristezas de lado. E nada melhor do que a gastronomia e a boa comida mineira para isso. Então, parabéns mais uma vez. E estamos aí muito prontos para poder dar nossa contribuição. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos convidados e do público presente. Convoca os membros, os deputados, para a próxima reunião ordinária, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado.